E fala galera, aqui para mais um vídeo de Free Fire, eu acho que eu ia jogar uma ranqueada, por isso, comecei a ir abaixo em risco, quando eu vou sair desta partida, vou para a ranqueada e volto. E pronto, estamos aqui na ranqueada, eu ainda estou muito baixo porque eu quase nunca jogo Free Fire agora, vamos para o Clock Tower, eu acho que é melhor mudar a rota, mas agora deixa estar. Agora, eu quase nunca jogo Free Fire, jogo uma ou duas partidas por dia, às vezes nenhuma, mas assim ainda estou a roubar o 4. E todas as que eu jogo é na internet da uma ranqueada. Eu queria ir lá em cima, este atrapalhão. Trabajar muito. Já vi que há pessoas com armas, que eu sei que não tenho. Não paro de mandar mensagens. Trabajar muito. O único mal desta roupa que eu comprei, é que eu não sabia que o covete atrapava. Vai ser a única arma que eu tenho por esse problema. Isto vai ser a única arma que eu tenho por esse problema, mas eu estou acostumado a levar. Vou passar um pouco para Sugar. Assuma. Assuma. Viu? Viu. Viu? Viu. Viu. Já montei aqui o cristal o oeste. Como se eu não me atirar da mesma forma aqui, não vou pegar na mira 4x, 2x porque eu tenho uma 4x. Eu sei não devia estar aqui parada assim, porque já está. O que vocês lhe vão fazer é... Estou que pota. Comprar. Comprar não muito, mas não roxar. Peguem estes corações que assim pode ser que vocês tenham uma namorada. Pode ser, não sei. Um amigo meu já fez um desafio, quer dizer, coração que peguei-se, um beijinho. Pronto, acho que está bom. Uma das únicas coisas que eu queria aqui é mais... Vamos ter o nível 3, que eu já te encontrei. E uma fama com um colinho nível 3. De resto, estou bem. Já só tenho 16 vivos. Alcanço meio estranho. Na ranqueada. Seve que está gigantesca. Por isso... Vamos, eu quero, vamos. 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 a ver toda a gente girar ali nos comentários assim hashtag famas e coronha 3 que beleza acho que deve estar a ver que alguém te ouvir a campainha por isso esperem um bocado que eu já volto